Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Strive? Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius Strive porque nós temos que trazer aqui pra vocês um novo trailer de Guilty Gear Strive, sim, rapaz, esse jogo que está chegando aí no ano de 2021. E neste trailer, rapaz, que é muito foda, por sinal, eles trouxeram aqui os diversos modos de jogo que este game trará para nós, jogadores. A gente vai assistir aqui com vocês, conferir cada um desses modos e falar um pouquinho aqui a respeito do que a gente achou de cada um deles. Mas antes de continuar a se assar procedimento, se você curte o trabalho do Meia Lua, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Um segundinho, cara, você faz tudo isso daí bem rapidão e ainda ativa todas as notificações para vocês não perderem nada quando a gente lançar aqui no YouTube do Meia Lua, beleza, pessoal? Contamos com a participação de todos vocês aí. Vamos lá, então, meu querido Alanios, sem mais delongas, cara. Deixa eu trocar a nossa tela maravilhosa que já estamos aqui com o trailer devidamente preparado para a gente poder assistir e depois comentar com vocês. Então, sem mais delongas, Alanios, taca ali o play, meu amigo. Vamos lá, Jaca. Começou com o Rocão ali ou foi a impressão minha? Ah, é. Acho que é a musiquinha deles, né? Olha que legal, eles mostrando meio que uma linha do tempo, né? É. Nossa, 20 anos de história, né, velho? É, mano. The Guilty Gear Series. Cara, o caráter design desse jogo é um negócio espetacular, na moral. Eu acho muito bonito, cara, o gameplay, o design dos personagens, a forma como a luta se desenrola e tal. E eu nunca joguei, assim, em Guilty Gear, mano. Pois é, cara. Mano, eu jogo desde o primeiro, sabe? É outro dos jogos que eu joguei desde sempre, assim. Perdi algumas, né? Porque, caramba, é edição pra caramba, mas... É... É muito bom, cara. Eles falaram ali, ó, Battle Mechanics, inovadores, né? Tipo, mecânicas de combate inovadoras. Personagens únicos. Ó, várias maneiras de se divertir com o jogo, né? Single Player Content. Olha. PVP. PVP, é. Provavelmente ali alguma coisa pra contar toda a história, né? Tipo, um review, né? Vamos ver o Single Player aí, o que ele vai mandar. É. Tutorial. Tutorialzinho. Aprender com situações reais, mano. É. Isso é bacana. Arcade, beleza. Modo Arcade, clássico. É, padrãozão. Cara, eles mudaram bastante a HUD, eu achei interessante, cara. A barra ali embaixo, o HP, essas coisas, né? É, exatamente. Eles deixaram o negócio mais clean, cara. Você viu a animação do cara, parece que saindo do cenário, indo pra outro? Não, não, não notei. Ó, saiu lutando contra IA, aí, né? É, survival básico. Beleza. Mission Mode. É, se você der aquele que você vai fazendo os combos, né? Praticamente um... Um esquema pra você aprender os combos dos personagens, né? É. Practice Move for the next patch. Olha aí, ó. É. Modo Versus. Básico também. Beleza. Beleza. Vamos ver alguns modos para os jogadores que querem... Vamos ver os... Vamos ver aí, o PVP. Oh, de novo. Ah, caramba, você viu tanto de coisa, Caio? Ah, mano, tem coisa pra caramba. Você viu ali, ó? Sim. Dá pra customizar o quê? Pera aí, rapidão. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu voltar tudo. Só um pouquinho mais aqui. Ó, customize your settings down to the finest. Caramba, dá pra mexer em tudo, velho. Olha, volta lá, rapidão. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem uma parada ali na hora que ele abre o menu. Olha o tamanho dessa bagaça, velho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho antes. Olha isso. Meu amigo. É, aqui, ó. Tem isso aqui. Aí ele abre aqui, ó. Gaud Settings Position. Olha isso, desse do lado. Position Reset, Record Settings, Counter Attack, Character Specific. Do oponente Status. Olha a porrada de opção que ele já dá ali. Vai ser o modo de treino mais robusto da vida. Nossa, Wall Break, Stagger Recovery. Nossa, velho. Isso daí é os padrõezinhos ainda. Nossa. Caraca, meu irmão. Hum, online. Online é sempre um ponto importante, cara. Olha o que mantém jogo de luta vivo hoje, sabe? É. Não tem fliperama, né? Crossplay. Crossplay. Play 4, Play 5. Nice. Online Lobby. Olha, vai ter um avatar poder interagir com a galera. Tipo Dragon Ball FighterZ tem, né? Tipo assim. É. Vocês lovam e... Eu ia falar que eu não fui muito bem recebido nas versões anteriores, mas... Ah, olha só que da hora. O ranqueado deles e a torre, cara. É dependendo do nível que você tá. Você vai subindo a torre, sabe? Sim. Isso é legal, porque é um matchmaking mais preciso, né? Sim. Caramba, que louco, velho. Player Match. Ó, nove jogadores em uma sala com várias opções de customização. E essa é a linha de replay. Ah, pra gente poder ver as lutas, né? Pra refinar o gameplay também, pá. Bom, eles não comentaram nada a respeito, né? Não apareceu aí no trailer, mas existe a confirmação de que eles vão usar o rollback netcode, né? Sim. Em vez do frame delay, o que é a melhor coisa. Modo história, no filminho. Estados Unidos da América. Qual será a sua última escolha? É, a historinha do... Do sol, né? A historinha do jogo ali. Essas historinhas geralmente não tem muita luta, sabe? Mas é legal, porque a história do Guilty Gear é bem robusta, cara. Olha que legal essa perspectiva do mundo, né? Pra você entender melhor. É, parece que tem até uma linha do tempo ali, mano. Mostrando as coisas dos jogos ali, ó. Isso é legal, né? Olha isso. Aí, ó. Colecionáveis e tal. Arte e tudo mais. Você pode ver esquetes do jogo. Galeriazinha. Isso é legal. Eu gosto dessas coisas, cara. Não sei. Não sei você aí de casa, mas eu adoro, tá? Olha, After Launch Update? Caramba. Vai ter um update logo depois do lançamento, ó. Olha aí, rapaz. 9 de abril de 2021. Lançamento. Que da hora, meu irmão. Ó, Deluxe and Automated Edition aqui também, ó. Standard Edition. Vai ser pra Playstation 4, PS5 e Steam, Alanis. Vixe, não tem pro x-bocão. Não, mas eu tenho o bobo da Steam, mano. Quem comprar a versão completa ali, ó, recebe dia 6, ó. Que doideira, mano. Special Colors for Soul and Kai. Muito legal, cara. E tem uma coisa aqui. Tem uma silhueta, tá vendo aqui, ó? É, silhuetinha do Sol. Ah, tá. Eu achei que poderia ser alguma espécie de personagem secreto, sei lá. Não, me parece ser o Sol. Pode ser que eles tenham feito alguma coisa diferente, mas... É, porque poderia estar mostrando aqui, né? Season Pass 1, ó. 5 personagens adicionais. 2 estágios adicionais também. Um Color Pack pra todos os 20 personagens. E um bônus de história, mano. Olha só. Olha só que interessante, cara. E olha só, o jogo vai começar com 20 personagens. Isso é legal, hein? Ó, Ultimate and Deluxe. É o que você falou agora ali, ó. 3 dias de acesso antecipado aqui, ó lá. Isso compensa comprar antes do jogo, viu? Receber antes aí e tal. Sair na frente de todo mundo. Já começar a treinar os personagens e tudo mais. Então, assim, mano. Bacana. Tivemos aí data de lançamento. Dia 6 de abril agora chega o jogo pra nós. E muitas novidades por vir, cara. Olha só. O modo treino robusto, assim, num nível absurdo. O único modo treino que eu lembro, assim, cara, que é robusto nesse nível é o do Injustice. Que eles começaram ali, né? Trazendo o Injustice, a Legendary Edition. Não lembro o nome da última versão que eles trouxeram. Que veio esse modo de treino, assim. E muitas coisas pros vários tipos de jogadores, né? Sejam aqueles que curtem mais ali o modo solo, né? Arcade, o modo história e tudo mais ali. Assim como também recursos pra quem gosta demais do modo online, né? Tipo, o treino mesmo ali, ele tem um aspecto um pouco mais avançado. Pra você colocar situações reais de combate ali. Pra você masterizar as suas habilidades com o personagem. Isso é muito legal também pra quem quer subir em um nível bem mais avançado mesmo no online, cara. Então, o jogo tá trazendo recursos pra todos os tipos de jogadores possíveis aí. E ele parece que tá muito da hora, cara. Uma coisa que eu fiquei bem contente foi a adição do Rollback Netcode, né? Empresas japonesas, no caso do Dark System, a gente viu o Dragon Ball, cara. O Dragon Ball não tem Rollback até hoje. Eles fizeram um teste. Don't Kill the Gear, né? Foi recente. Eles trouxeram de volta, né? Ressuscitaram lá o... Acho que foi o XX, a Centcore Plus R, alguma coisa assim. O Rollback Netcode ali. Fizeram o teste e virou, de repente, do dia pra noite, o jogo de luta mais jogado na Steam. Eles perceberam o quanto o Netcode é importante pra você ter um jogo. Pois é, cara. Mas muito bacana. Só nos resta esperar pro lançamento do game aí. E agora a gente quer saber, rapaz, de você, querido espectador, que tá assistindo aí agora. Fã de jogos de luta. Se vocês ficaram animados com essas novidades aqui do Guilty Gear. Mostrando todos os modos de jogo que ele vai ter. Tanto favorecendo a galera que joga mais casual aí. Tanto aquela galera mais competitiva também, que curte o online. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês. E não esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada pra o pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho